Música Bom, Luiz, o que você achou desse primeiro dia de oficina? Os alunos, eles responderam bem as atividades? Olha, a entrega deles é muito interessante. Porque todos eram com o mesmo propósito para fazer o curso. Então, é muito interessante porque, assim, cada pessoa vem com uma energia. E a soma dessa energia faz acontecer o que aconteceu aqui. Essa entrega, essa grande entrega. Então, em cada lugar que você ministra uma oficina é diferente. Então, estando num espaço como esse, onde as pessoas querem fazer por alguém, não é só por si mesmo, mas também para o outro, para oferecer algo ao outro, é muito interessante. E a energia aqui foi muito gostosa. Eu acredito que no segundo e no terceiro dia de curso vai ser melhor ainda, viu? Legal. Uma das congressistas comentou que durante a atuação, ela vai no automático e não pensa em nada do que vocês mostram, assim, o espaço, o foco. Então, ela julgou muito importante esse exercício. Você, como palhaço, também percebe isso? Que em algumas atuações a gente acaba esquecendo toda essa essência? Eu vou começar assim, dizendo palhaço não como a atuação em si, mas o palhaço é como aquilo que você é exposto a um determinado momento e espaço. Então, o que eu proporciono, eu sou apenas um mediador da oficina. Então, eu vou mediar um espaço, um lugar para que a pessoa se entregue. Então, o que eu faço com eles é uma entrega. Então, por isso que muitas vezes eu coloco à venda, eu falo só algumas coisas e eu permito com que a pessoa tenha a liberdade de utilizar esse espaço da maneira com que ela quer. Porque o mundo inteiro dita como ela deve ser, o comportamento que ela deve ter, a maneira com que ela deve se comportar e falar. Aqui não. Certo. O palhaço no hospital lida com situações muito duras, muito difíceis e nem sempre o palhaço está no bom dia. Você tem alguma dica quando a pessoa não está tão bem assim, quer atuar e quer ajudar, mas também não pode ficar mal consigo mesmo? Olha, eu, pelo menos isso acontece muito comigo. Eu coloco o nariz do palhaço e o meu dia, ele se transforma, ele fica diferente. Porque eu tenho uma entrega àquele jogo que eu estou propondo. É uma relação. Eu dependo do público, assim como o público depende de mim. Então, eu acho que é entrega. Se você não está legal, num dia você está com uma dor de cabeça, se você não está se sentindo bem, entregue-se naquele momento. E se você ver que realmente não está bem, tira o teu nariz naquele momento. E reflita um pouco sobre algumas coisas. Mas eu acho que a entrega é o ponto fundamental. A pessoa, se ela vai para um espaço e ela recebe um pouco do outro, entende? Então, aquela energia negativa que você estava, ela vai vir de volta para você com positiva, de acordo com aquilo do outro. Mas também pode acontecer de vir negativa, entende? Então, o palhaço está entregue à situação. E depende dele saber como lidar com essas situações. De todos os povos do mundo, eu quis você porque Estava tentada de ser um lugar sempre sozinha De todos os povos do mundo, eu quis você um dia E a sua loucura parece um pouco com a minha Botação de amor, diz que é Napoleão Boa parte de mim, agressenta que sim Se eu converso no ar, no meio de andar Você espera a deseja de falar Você fala chinês, pela primeira vez Ou você quer que eu tenha uma opinião Não foi mais alemão Não foi mais alemão Não foi mais alemão O som que você achou bom Obrigado 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 Obrigado